Bom, hoje quem vai ensinar aqui pra vocês a música do F-Hope é o Tassius Lima, que não sou eu, esse cara que tá chegando ali, ó. Para, Tassius! Peraí que tô indo! Olá, meu nome sim é Tassius Lima e eu trouxe essa música bem legal da Oshipeira, né? Eu vou ensinar aqui duas guitarras, né? Você vai observar que a música tem uma construção simples. São apenas quatro acordes, que são esses aqui, ó. Um Fá-Citemido menor. Um Mi maior. A gente também tem um Ré maior. E um Si menor. Obviamente a gente vai fazer muita coisa diferente aqui, mas a base é essa, bacana? Bom, guitarra tá aqui, afinada, palhetinha também da Dario na mão. E agora eu vou tocar a música, vamos lá? Sobre o trono de justiça, eternamente. E agora eu vou tocar a música, né? De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Sobre o trono de justiça Eternamente haverá um rei Ele voltará para governar As nações em amor Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus Que ruja o leão E que a terra estremeça Diante da majestade De Jesus E que ruja o leão Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh mais sobre os elementos que eu usei pra tocar as guitarras nessa música, tá facinho facinho, você deve fazer aqui, é clicar aqui embaixo, ó, no link aqui, ó, que o Humberto tá colocando aí, ó, coloca aí o card também aqui, Humberto vai lá, é aqui, né, tudo bem espero que vocês tenham curtido a aula, meus amigos não deixem de compartilhar esse vídeo pros seus amigos e amigas, sua vovó, sua mamãe se inscreva aqui no canal e dá sinetagem, bacana? Aqui, ó